Fala pessoal, beleza? Então, estou aqui no site oficial da Bateu Pet, tá? A mais nova casa de aposta, a sensação do momento, tá? Aqui você pode apostar em futebol, você pode jogar jogos de cassino, jogos do tigrinho, jogos do avião. Pessoal, essa plataforma aqui tá muito top, beleza? Pessoal, estou aqui no site oficial, tá? Vou deixar o site, vou deixar o link de cadastro aí na descrição do vídeo, caso você não seja cadastrado ainda, tá? Aqui você ganha bônus, você leva umas premiações, você ganha muita coisa bacana aqui, tá pessoal? Os garotos de propaganda aqui da Bateu Pet é o Cauã Rimont e o Grafite, tá? O ex-jogador aí, grafite, comentarista, tem essa mulher aqui, eu não conheço ela, mas você deve conhecer, beleza? Como você está vendo aqui, tem o jogo do touro, tem o jogo do tigrinho, tem muita coisa bacana aqui para você ganhar seu dinheirinho, beleza? Mas é o seguinte, deposite aqui um dinheiro sem ser de compromisso, tá? Jogue consciente, tá? E seja consciente aqui nas suas atitudes, tá, pessoal? Pessoal, é uma plataforma nova, tá? Muito boa. Se você não tem o cadastro ainda, vou deixar o link de cadastro aí, é só você se cadastrar, vai pedir seu nome, seu e-mail, seu telefone, seu CPF, tá? Muito simples. Aqui, pessoal, tem o joguinho do avião, Fortune Tag, esse jogo aqui é muito bom, tá? Você que tem sorte, tá? Um jogo mais de sorte, né? Um jogo mais de azar, beleza? E aqui tem esportes aqui, ó, caso você queira fazer uma aposta no seu time favorito, tá? Aqui tem odds bem bacanas, tá, pessoal? Ó, como você pode ver, ó, jogos do dia 5, né? Do meio da semana, vamos dizer assim, de Cuiabá e Juventude. Cuiabá está pagando 2.6. Juventude está pagando 3.86, tá? Aqui é como se fosse uma bete 3.500, né? Com tudo. Só que, pessoal, essas odds aqui são até melhores, tá? Se você está querendo aí, está procurando uma plataforminha nova aí para aumentar aí o seu rendimento, essa daqui é a plataforma que você estava procurando, beleza? Bateu o bete, uma plataforma muito top. Eu já me cadastrei aqui, vou colocar um dinheiro aqui para mim começar a fazer meus... Eu gosto mais de apostar em jogos, tá, pessoal? De futebol. Eu não sou do tipo que joga esses joguinhos aqui, Fortuny Tiger, Aviaton. Esses jogos aqui, Blackjack, de cassino, de roleta. Eu não costumo muito a jogar esses jogos aqui, tá? Eu gosto mais de apostar, venho aqui em apostas, coloco aqui meus times. Eu gosto mais de apostar em resultado, tá? Eu tenho um faro muito bom para resultado. E aí eu coloco o resultado, coloco aí uns 5, 6 times, 7 times, coloco o resultado vencedor, né? Quem vai vencer o jogo e acaba até que levando um dinheirinho, tá? Gosto de ganhar um dinheirinho. Às vezes perco mesmo, tá? Que faz parte. Mas na maioria das vezes eu ganho, beleza? Resolvi fazer esse vídeo aqui rapidinho para te apresentar essa casa de apostas aqui, tá? Bateu o bete, uma casa de apostas bem nova. Se você está querendo algo novo, algo sério, algo que pague, né? Porque tem muitas casas de apostas aí que não pagam, tá? Você não recebe bônus, você não recebe nada. Essa casa aqui é muito boa, só tem comentário positivo dela. Está começando agora, tá? Se você quiser fazer o cadastro, o link de cadastro está aí na descrição do vídeo, beleza? Se você tiver alguma dúvida também, deixa nos comentários aí. Que é assim que eu visualizar sua mensagem, eu vou te responder, tá? Aqui, 10% de bônus em um depósito por dia para suas apostas esportivas, beleza? Você vai ganhar 10%. Falou? Esse é o vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma. Grande abraço.